Eu sei que eu ando bebendo demais Você já me disse Eu sei que eu ando caindo no chão E que isso causa uma má impressão Eu sei que eu ando bebendo demais Você já me disse Eu sei que eu ando caindo no chão E que isso causa uma má impressão Mas eu preciso disso Quero que você entenda Só quero que você entenda O quanto eu preciso disso Eu sou quase uma alcoólatra Quase uma alcoólatra Eu sou quase uma alcoólatra Eu sei que eu ando bebendo demais Você já me disse Eu sei que eu ando caindo no chão E que isso causa uma má impressão Eu sei que eu ando caindo no chão Quase uma alcoólatra Eu sou quase um alcoólatra Quase um alcoólatra Eu sou quase um alcoólatra Quase um alcoólatra Quase um alcoólatra